Vamos agora já na corrida conversar com a minha amiga farmacêutica Vivian Costa, autora da coluna mais viva do Conexão Itajubá e diretora da farmácia Sempre Viva. E aí? Boa tarde, Otávio. Bom dia ainda. Ainda não almoçamos. Bom dia. Para quem já almoçou, boa tarde. Para quem não almoçou ainda, bom dia. E aí? Bom dia, bom dia, ouvinte. E aí? Escuta, nós vamos falar sobre fitoácidos. Agora, eu lhe pergunto, e fitoácidos tem uma relação com o tratamento de pele. Isso. Você, no artigo que está em destaque no Conexão Itajubá hoje, você diz que estamos na melhor época para tratamento de pele? Isso, exatamente. É o frio, é a menor incidência dos raios solares. Por quê? Porque diminui, assim, o inverno é a época do ano em que a incidência dos raios solares diminui. Então, o dia fica mais curto, a noite mais longa, a sensação do friozinho também, mas o fato principal é a menor incidência dos raios solares. É, dos raios solares? Isso. Agora, eu te pergunto, você fala de fitoácidos, que são uma boa alternativa para o tratamento de pele. Eu pergunto a você, o que são fitoácidos? Os fitoácidos são ácidos que são extraídos das plantas. Eles são compostos isolados, né, que são extraídos das plantas e eles apresentam uma melhor estabilidade em termos em relação ao tratamento para as manchas de pele. É isso que é o fitoácido? Isso que é o fitoácido. O fitoácido são os ácidos que são extraídos das plantas medicinais. Ou seja, são naturais? São naturais, é. É gostoso, é como diz a minha mãe, natural é gostoso, não faz mal. É bem assim, depende da dose. Mas aí, quais são as vantagens do fitoácido? As vantagens do fitoácido, eles são mais seguros, eles apresentam uma menor irritabilidade da pele, tem uma grande quantidade que eles também são termoestáveis, vamos dizer assim, fotoestáveis também, então eles não reagem com as luzes externas, vamos dizer assim. A maioria dos tratamentos com ácidos, você tem que fazer a manutenção, tendo cuidado de aplicar os filtros solares, né, para proteger a pele durante o dia, porque é onde você vai ficar exposto. A luz interna mesmo, né, e a luz solar, quando você sai à rua, mas os fitoácidos, eles agem de uma maneira que eles não reagem com a luz do sol. Então, ele torna os tratamentos mais seguros. Além de que, eles não, vamos dizer assim, agridem tanto a pele, assim, em termos de irritação, em termos de causar alergias, eles são mais aceitos, mais toleráveis, vamos dizer assim, pela pele das pessoas que fazem os tratamentos com eles. Agora, como o nome está dizendo, fito, são plantas, né, ácidos, são ácidos. São ácidos. Agora, esse ácido, ele vem em que forma? Como é que isso é aplicado na pele? É uma planta que você esfrega no rosto? Ela vira, você maceta a planta, tira o sumo? É uma cápsula? É um gel? É um pó? O que que é? É um sabonete? A gente compra da indústria os ácidos isolados, né, então a gente faz a incorporação desses ácidos, ele pode ser incorporado tanto a creme, quanto a gés, quanto a sabonete, né, sabonete líquido para o rosto, tônico facial também, existem, você pode incorporar esses ácidos a vários veículos, vamos dizer assim. Agora, isso é uma opção do cliente ou numa farmácia de manipulação como a sua, você que determina, não, esse aqui serve para isso, vai ser sabonete, esse aqui serve para, sei lá, espinha, vai ser creme, é por aí? Não, normalmente as pessoas já vêm com a prescrição médica, né, ou vêm acompanhado por um esteticista, e os esteticistas inclusive podem prescrever os fitoácidos, né, a Anvisa estabelece que os fitoácidos prescritos por esteticista, né, tem que lembrar que são pessoas que são habilitadas, que fizeram cursos, que estudaram a pele, sabem prescrever, vão saber avaliar cada caso e vão utilizar isso, tanto no consultório delas, vamos dizer assim, que fazem os tratamentos de cabine, que no caso são chamados os peelings, vamos dizer assim, os peelings químicos, normalmente esses peelings são associados a peelings físicos também. Os químicos são com os ácidos e os físicos são, normalmente, você usa veículos como esfoliação da pele, como uma broca, que é, no caso, o peeling de diamante ou de cristal, que podem estar sendo feitos pelas esteticistas. Diferente dos peelings ultravioleta, mas assim, que são feitos por médicos mais específicos. Então, assim, os esteticistas abrangem uma margem de tratamento que pode ser feito. Então, eles usam tanto, eles começam um tratamento, antes de você começar essas esfoliações da pele, você começa os tratamentos com uma limpeza de pele, aí, no caso, a esteticista que faz, aí ela faz o tratamento com, faz as esfoliações, usa os ácidos na cabine e, normalmente, prescreve para que as pessoas dê continuidade a esse tratamento em casa, durante a semana. Então, se você faz um tratamento com uma esteticista de duas vezes na semana, durante os outros dias da semana, você aplica o fitoácido em casa. Agora, a pessoa, para procurar você, para solicitar uma orientação em relação a isso, ela tem que ir com uma prescrição já, ou de um médico, de um feticista, ou de um feticista, ou o farmacêutico pode dizer, olha, você pode usar isso aqui, faz uma análise na pele da pessoa, diz, olha, você pode usar isso aqui, tantas vezes por dia, uma vez por dia, durante tanto tempo. Então, normalmente, as pessoas já procuram, quando nos procuram, já vêm com uma prescrição, ou já vêm indicado por alguém. Não que eu não possa fazer uma indicação. Eu posso fazer uma indicação, do mesmo jeito que as esteticistas podem, e fórmulas mais complexas, e até, vamos dizer assim, de controle especial, alguns dermatologistas passam, que só eles podem prescrever, dependendo do tratamento. Mas tem coisas que a gente pode orientar, e que a gente pode utilizar, no caso, os tônicos, no caso, os sabonetes, e no caso, os fitoácidos. A gente pode também indicar para cada caso. Agora, como é a relação custo-benefício disso? Compensa no bolso? O custo-benefício, ele tem uma maior segurança de... Para a pessoa que está fazendo o tratamento, maior segurança de uso, porque não vai ter consequências de manchar a pele, de ter menos irritação. Então, o benefício é bom, e o custo também é bom, porque eles ficam mais baratos também, e são mais seguros, né? Ele é mais barato. Ele normalmente fica mais barato, e ele é mais seguro. Para a extração da mancha, aquelas manchas de pele, que às vezes as mulheres adquirem durante a gravidez, ele pode ajudar? Os melasmas, né? Melasmas. Pode, sim. Pode. Mas aí, no caso, essas manchas são manchas mais, como eu posso falar, mais complexas. Aí, no caso, essas manchas, provavelmente vai ter que associar um tratamento mais profundo. Aí, nesses casos, em específico, eu oriento a procurar um dermatologista mesmo, para fazer um tratamento ideal. Ah, o dermatologista que manda para você, né? Tem que ver cada caso, porque, assim, algumas pessoas ainda vão estar amamentando, e algumas mulheres, nesse caso, ou vão estar grávidas, ou vão estar amamentando, aí não vão poder fazer esse tipo de tratamento. Tem pergunta para a Vivian Edson? Sim, o Vivian, aqui a Vilma, do bairro Boa Vista, aliás, são dois ouvintes que ligam relatando o problema, diz que já usou este ácido durante a noite, né, para uma mancha escura no rosto. E de manhã, quando ela vai usar o protetor solar, ela diz que queima muito, arde muito o local, essa mancha escura. Além de ficar muito vermelho, ela pergunta o que que acontece nesse caso. Então, a gente tem que ver qual é a composição desse ácido, porque, como eu falei, eu tenho que saber se foi realmente uma composição que foi só fitoácidos, ou se teve alguma composição como um ácido retinóico, como uma hidroquinona, que são substâncias de controle especial, prescritas do dermatologista, precisa da receita, precisa de prescrição. Então, normalmente, para manchas mais escuras, são utilizadas concentrações altas também. Então, essa sensação de queimação, de ardência, de descamação da pele é comum em virtude do tratamento. Por isso que o ideal é fazer esse tipo de tratamento no inverno, porque pelo frio, pela menor incidência dos raios solares, a sensação ao longo do dia dessa ardência vai ser melhor para quem está fazendo o tratamento. Ter o cuidado sempre de utilizar o filtro solar mesmo. Durante essa descamação, durante essa esfoliação causada pelo ácido também, é comum. O ideal é não forçar a descamação, deixar a pele regenerar naturalmente, porque aí é que está a função realmente dos ácidos. Elas vão causar um esfoliamento das camadas superficiais da pele, favorecendo a renovação celular. Então, vai nascer uma camada de pele nova, vamos dizer assim, de acordo com o uso, diminuindo as manchas, além de que ela estimula a produção de colágeno também. Então, por isso que eu falei do rejuvencimento facial, porque ela estimula também a produção, como consequência, a produção de colágeno. Então, as manchas finas, leves de expressão, elas são amenizadas, por causa dessa renovação da pele e essa estimulação como consequência da produção do colágeno. Ouvinte pode buscar orientação contigo lá? Pode, pode buscar. Então, qual é o contato e o endereço? Então, ele pode entrar comigo através do Conexão. Tem lá a página, tem um artigo, pode entrar, comentar, tudo. A gente troca uma ideia. Tem o Facebook da farmácia também, Sempre Viva, Farmácia de Manipulação e Homeopatia. A gente fica próximo da Santa Casa, na Avenida Cesário Alvim, quase do lado também da Escola de Enfermagem. Tem o e-mail também da farmácia, que é farmaciasv, arroba hotmail.com, pode mandar e-mail para mim também. E também através do telefone, 3622-5658 e 3622-9453. Multicontato. Multicontato. Então, peraí que a ouvinte foi buscar o papel lá e a caneta, que já reclamaram isso para mim. Você tem que dar tempo da gente pegar a caneta e o papel. Já pegou? Agora repete o telefone. 3622-5658. E o outro? 3622-9453. Então tá aí. Vivian, obrigado. Obrigada a você. Até breve. Quem quiser mais detalhes também sobre essa entrevista, rejuvenescimento facial fitoácido é o artigo de destaque do Conexão Itajubá.com.br. Tenoxão Itajubá.com.br. Tenoxão Itajubá.com.br Tenoxão Itajubá.com.br Tenoxão Itajubá.com.br Tenoxão Itajubá.com.br